Tenho 961 dólares, a luva custa 1.757, eu quero ter 100 tiros de 9,60, não dá, fica muito abaixo. 50 tiros, 18 eu pego ela. Vamos, vamos, vamos! 18 dólares eu ganhei uma Sport Gloves Vice! Aqui, eu tinha pego essa Huntsman Autotronica antes, Double Green inclusive, tá? Double Green, Double Green e olha o Probability, 9987776! Eu não vou pegar essa vício, mas eu vou solicitar, eu não vou aceitar por quê? Porque eu tô na meta de pegar as 5 facas que estão faltando gama Doppler. Mas eu vou pegar ela só pra mostrar pra vocês lá dentro do jogo. Lembrando, cede esse gol pontonético, põe um sonho, 40% de bônus. Ai, Saulo, por que você quer pegar 5 gama Doppler? Eu sorteio mensal, né? A K-Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave, mais uma Glock Emerald e 10 facas gama Doppler. Uma Butterfly, uma Carambit, uma M9, uma Baioneta, uma Bowie, uma Shadow, uma Guts. Aí, ó, a luvinha veio testada em campo. Vai ser praticamente idêntica a que eu já tenho. Float 0.37. Ah lá, essa daqui é a luvinha vício no CS2 e ela tá um absurdo de linda, tá? Só que eu não vou pegar porque eu já tenho outra dessa, né? A minha tá 0.31 float, inclusive, que eu peguei no CSGonet também. Mas eu peguei aqui só pra vocês verem como viria ela. Em homenagem a esse Profit que a gente acabou de fazer no CSGonet, vamos tentar ganhar esse game aí com perfeição. Luva. Vício, o que é que a gente ganhou? Combando com a minha Esqueleton Fade e a... É, legal. Cadê a Esqueleton? CT a Esqueleton, Butterfly Fade de TR, tá show de bola. Eita, ó o Bunny Hopes. Pera, profissional. Cara, eu não dei. Vem pra falar que eu sou idiota. Vamos correr CT, vamos correr CT, às vezes sem carificar. Tem logo dois. É fake. É, mas aí... Ué. Ué. Vai ter cara de perona direita, isso, cara. Ai, cara. Que susto. Aí, ó, clã, o kit com a... Esqueleton Fade também, ó. Vai explicar os ensinamentos? Ah, eu que vou. Esses skins é nova, né? Sem brincadeira, eu coloco uns 300 do A hoje. Vou jogar tapete, jogar tapete. Fácil. Fácil? Passou de mil, pô. Tem B aqui, caiu o rato. Você fica aí ou caiu? Você voltou, você vai. Subiu o B aqui, você passa. Tem um rato. Você voltou. Caiu o rato. Caiu o rato, tem cara. Pô, essa brincadeira. Três rato, três rato. Mais uma meia atrasada. Vai passar por agora. Nossa. Tapete, eu acho que eu vi. Ah, não. Ela que pega. Ó, clã, pega a visão aqui dessa smokezinha que eu aprendi, ó. Se não é você, alguém tá pegando. Pegamos a meia, só. Quando eu saio é o último, posso saber? Peguei meia. Que isso, cara? Meia do... Morto. Porra. Minha P é... Tem aí o M4 aí em cima, se quiser. Peguei um A. Esse smokezinha é forte, velho. Esse smokezinha é forte. Mas... Nossa, janela, velho. Eu ia mostrar a flash de janela, tava de scout. Ele pode pegar fama. Aí, achou. Tô de sub, tô só a estrela no palácio. Tô bem em quadro, velho. Se quiser, bang é meio B, só. Tem um meio pegado. Tem um B. Tem um B, tá? Saí da palácio. Desceu o rato do B. Dois meios. Tem dois meios. Tem dois meios. Não vou picar de novo, não. Tem rato e três meios. Palácio, miado. Palácio 1. Picar atirando o rosto. Daí de novo. Palácio, eu tô correndo. Acabando saindo a caverna. Peguei. Que isso, Sauno? Ah, mano. O venda era um C aí, pô. No momento, a gente me ensinou a olhar meia. Agora, acabou. Smocou aqui. Janela. Duas smokos de janela. Marguei meia. Passa no B, pô. Suba, liga. Morto, liga, vai. Passa no R. Ah, eles tentam no HE, velho. Pensei o 80. Tem um B. Tem um B, tá? Era W, ó. Bora, 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 bora. Caverna, um, peguei. Mais um caverna, peguei. Suba, liga, 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 liga. Peguei, liga. Palácio. Aí o W, não tava olhando nada. Faz molotov pra mim dentro da janela aí, cara. Foi mó, foi mó. Fala, fala, fala. E meio. Essa derrobei, que essa derrobei. Peguei o meio. Tá mercado, dentro do mercado, dentro do mercado. Passa no time, mano. Caiu errado, amor. Ah, não, caiu certo. É, mais ou menos. Dá pra ver nada, eles vão caro o meio. Tem B, tem um B. Tinha um meio, cadeira, tinha um meio, cadeira. Ele molotovou. Smocou de novo o meio, viu? Pode entrar liga. Pulando janela. Pulou janela, entrou janela. É, caverna também. Caralho, eu achei que ele tava de alfa. Ele trocou pra cá, velho. Tem Palácio. Pra direita. Ficou um corpo. E a gaysa nele. Que bem, desmoquei. Tapete, tapete, tapete. Pode defusar, pode defusar alguém. Desmoquei. Embaixo da janela. Eu acho que eu teguei um. Que isso? Caralho. Bunny rope do cara ali foi muito bom. Vou baitar ele. Ele vai achar que eu vou aparecer lá. Só pra ele ficar tirando igual doido lá mesmo. Tem um top mid. Subiu janela, subiu janela em cima da cadeira. O Wayne não tá olhando porra nenhuma. Pode passar aérea. Aí, ó. Tá caverna. Plantando default. O Wayne deixou plantar. Você vai nessa caixa exatamente onde ele planta aí, ó. Sério? Tem em liga. Liga entrou, liga entrou. Matou o varado caixa de fogo. Tá já avançado. Vou voltar, joguei da B. Cabecinha, tá? É isso aí. Ah. Nossa, que coisa feia. Parei de atirar, achando que tinha matado. Resetados, né? Vamos comprar tudo aí. Vai ter mais dois rounds, né? Tô fechado pra lá. Um Alp Caverna entrou agora. Tá vindo lá. Tem brincadeira ali. 9x6 é bom, 9x6 é ótimo. Só que na situação que tava, 9x6 é ruim. Pô. Pode ter palácio. Pode ter palácio. Ele tá de Alp, o Wayne. Isso aí. Vou tal dos cabelos. Mais um HS, babão. Sim. Nossa, um P200 casado. Nossa, tô cego pra caralho. H aí no pé. Nossa, que cego. Nossa, que cego. Que isso, viado? Nossa senhora. Sombra, tomar um HS. Morreu. Tem um L. Mais um L. Mais um L. L marcado. L marcado. L marcado. L marcado. Tem mais um L. Tem mais um L. Cuidado. Janela. Janela ainda. Do scout. Eu fui pegar. C4, vocês largaram lá no... Tá caverna, tá caverna. É, ele tem, ele tem. Tá fazendo o que é, cuidado. Não. Que isso, One? Ele me travou tudo. Liguei Django. Vou vangar CT. CT, CT, CT. CT, CT. CT, CT. CT, CT. Valeu. Eu vou, então, só. Tem um... Levou um tiro na janela. 10 de vida, 10 de vida, 10 de vida. O One sempre por último. Ai, dá cara. Quem que é o... Ai, eu gravei e liga pra tu ali. Se o cara tirar a cara do Pixel pra abrir junto, estou parado. Nossa, na hora que eu matei, ele te matou. Sim. Que time. Peguei ele. É só da janela. É o Alba. Tá CP comendo aqui. Boa. Esse cara aí, ele joga avançado caverna. Se a gente ruxar todo mundo, a gente mata ele. Ele joga avançadaço caverna. E quando ele não tá caverna, ele tá embaixo da areia ali. Passou o solo. Combi. Mais um fogo. Eu também não sou muito fã da smoke em rush, não, velho. Eu acho que em rush não vale a pena fazer essa smoke. Tem que, tipo, guardar smoke pra molotov e entrar todo mundo junto. Ele vai estar avançado ali na caverna. Deixa eu fazer smoke a becinha. Peguei o Alba. Tem dois pulmões entrando, eu tô entrando. Ninja, 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 ninja. Ninja, ninja, ninja. Ninja, 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 ninja. Tô cego pra cara. Matei. 3 e 3. Jungle. Tem ponta? Acabar o fogo aqui só. Fechou. CT não vai dar, aqui tem CT, cuidado. Nossa, spnei tudo. Um liga, dois CT, um liga. Mano, existe um mundo da gente perder esse game, viu? É, é. Vamos lá, vamos lá. Eles vão contar a liga pra abrir, vão go meio. Tem janela. Pra esquerda. Pode ser que tem um... Eu tô travado aqui, gai. Cês precisam jogar. 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 Tem um L até agora lá, mano. Eu tô com 16 de vida. Um tirou o morro. Peguei. Boa, boa. Caverna ou palácio? Caverna ou palácio? Não. Eu ganhei. Valeu, rapaziada. Valeu, saldão. Aí, ó. Vitória. Vitória. Profite no CSGonete. E uma vitóriazinha aqui na GC. Chama. Pet Saulo Pá. Quem apostou no time do Saulão ganhou os pontos da lojinha. Pra quem não sabe, a lojinha tá rolando. Assiste live e ganha pontos. Dá pra você apostar os seus pontos. E aí você pode resgatar itens. Tem inúmeros itens aqui que dá pra você resgatar totalmente grátis, apenas assistindo a live. Chama no Profite que a gente fez. Um clique. 18 dólares virou 1.800. 18 dólares virou 1.800. 18 dólares virou 1.000 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 dólares virou 1